Que falta que me faça bem Que falta me fazer um chocão Mas como eu não tenho bem Eu levo a vida assim não sou Eu só quero o amor Que acabe o meu seu ser Mas só dobra-me o meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta que me faça bem Que falta me faz um chocão Mas como eu não tenho bem Eu levo a vida assim não sou Eu só quero o amor Que acabe o meu sofrer Só dobra-me o meu jeito assim Que acabe o meu viver Que eu não tenho bem Se inscreva no canal.